Salve, 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 salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Voltando a falar de Atlético depois de um domingo de folga, naturalmente, pra gente trazer a parte tática do jogo, que vocês sabem que aqui no canal é algo que eu valorizo e valorizo muito. E eu acho que quando a gente traz a parte tática, a gente esclarece muitas situações do jogo que não necessariamente são verdade, e eu acho que o futebol tem esse poder de às vezes criar narrativas voltadas à parte tática que não são narrativas que procedem. E eu vou tentar aqui mostrar pra vocês com imagens algumas situações que mostram que a narrativa em relação à lateral direita do Atlético é uma narrativa falsa. Não que a gente não tenha problema na lateral direita, a gente tem problema e sério na lateral direita. A quantidade de gols que a gente sofre pelaquela região é realmente uma quantidade de gols acima da média. Mas o problema não é o fato do duplo posicionamento do Eric. Quando a gente tem a bola, ele vira um volante. Quando a gente não tem a bola, ele vira um lateral. Porque o primeiro de tudo, que é muito importante explicar, e às vezes o torcedor não entende, é que existe a organização ofensiva quando o time ataca e a organização defensiva. Se, por exemplo, o time defende no 4-4-2, como é o caso do Atlético, não necessariamente o time vai atacar no 4-4-2. Inclusive é muito provável, improvável que isso aconteça. Então o Atlético ataca no 4-4-2, defende no 4-4-2 e ataca num 3-4-2-1, que é basicamente três zagueiros, quatro jogadores por dentro, dois pontas bem abertos no corredor e esse jogador mais à frente. Então, o posicionamento do Eric com bola tem algumas justificativas. Como, por exemplo, gerar superioridade numérica ou pelo menos igualdade numérica na zona do meio campo. Que é uma zona que, se você tiver menos jogadores, você naturalmente vai sofrer. E também, o posicionamento do Eric é pra deixar o coelho no corredor externo. Não adianta você botar o coelho, que talvez seja o nosso jogador com o melhor 1-1 no corredor interno, por dentro. Ele pode até criar uma jogada ou outra. Mas você tira o mais potente do coelho. E, desculpa, é melhor você ter o coelho nesse corredor externo do que qualquer lateral do Atlético. Ele é mais efetivo do que qualquer lateral do Atlético. Então, assim, o posicionamento do Eric não é ah, ele prefere de lateral direito. Muita coisa acaba sendo influenciada por esse cenário. E agora a gente vai dar olhada em algumas imagens aqui pra eu mostrar pra vocês que esse posicionamento de lateral barra volante não atrapalha o Eric ou, pelo menos, não é isso que atrapalha o Eric. Vamos dar uma olhada aqui em algumas imagens. Primeiro, depois a gente vai ver o lance do gol contra o Fortaleza. Gol contra o Serro Porteng. Eric como lateral, tá? Eric como lateral. Vou aumentar aqui o lápis, mas já deu pra perceber. você não tem um Eric como meia. Você tem um Eric dentro da área. Ai, Thiago, mas por que ele permitiu a finalização? Aí que talvez entre o grande ponto que a gente vai falar. Mas o Eric estava como lateral. O posicionamento não atrapalhou ele. Agora a gente vai pra outro. Que foi o gol contra a equipe do Vasco da Gama. O Eric vamos marcar de novo pra não ter erro. O Eric como lateral. Dando espaço. Dando espaço. Mas o Eric está como lateral. Tá bom? Agora a gente vai de novo pro outro jogo. Que aqui eu não acho que o Eric deu espaço. Aqui tem outro erro muito claro. Que é o 2 contra 1 em cima do Eric. Proporcionado por quem? Pelo Nicão. O Nicão é um jogador que porra, desde 2021 ele vulnerabiliza o setor porque ele não consegue acompanhar o lateral até o fim. Ah, Thiago, mas isso é função de atacante? É, bicho. Esquece. Se isso não é função de atacante do ponta pelo aquele lado é função de quê? Aí no 2 contra 1 o que aconteceu? Esse lateral que está aqui atrás passou e gerou cruzamento. A gente está vendo lances que saíram gols pelo lado do Eric que o Eric estava como lateral. É importante deixar isso claro. Não foi o posicionamento do Eric que prejudicou esse cenário. Novamente, agora aqui contra o o Belgrano. O Eric está como lateral. quem não está preenchendo a linha é o Kaique Rocha. Outro erro. E desculpa, esse cruzamento é mais difícil você constranger. Esse cruzamento o cara está longe. Até o Eric chegar não leva um tempo. Mas o grande problema que o atacante explora é o fato do Kaique Rocha não estar compondo linha. Aí a gente vai para outro lance só que agora do Léo Godoy porque se criou a narrativa que o Léo Godoy é a solução ou o Madison é a solução por serem jogadores da posição. Olha isso aqui, bicho. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Léo Godoy compondo aqui nessa zona para vir atrás do Nenê sabe-se lá porquê. Como é que você vai falar um cara que deixa esse espaço todo ele é seguro defensivamente? Não é também. Também. É importante deixar isso claro. Também. Aí a gente traz outro erro do Léo Godoy. Léo Godoy aqui em cima do Wesley deixa o Wesley passar nas costas dele. O confronto era do Léo Godoy. O encaixe era do Léo Godoy. Como é que você fala que isso aqui não é responsabilidade do Léo Godoy? Para terminar um que vem jogando menos por isso vem falhando menos é o Madison. Mas olha a vinda da Madison aqui. Olha o posicionamento corporal do Madison aqui para cortar a bola. Para tentar chegar na frente na disputa com o jogador do Bragantino. Então assim, cara. Hoje falar que Léo Godoy ou o Madison são opções melhores eu não consigo enxergar dessa maneira. Agora a gente vai ver o gol contra o Fortaleza. O gol contra o Fortaleza ele precisa ser muito bem analisado. Porque primeiro de tudo o Marinho baixa recebe a pressão do Zapelli. Tá? Aí ele entende que ele vai ter que recuar e ele vem trazendo para dentro. O Zapelli vem acompanhando. O Zapelli vem acompanhando. O Zapelli ele impede o passe curto é importante deixar isso claro. o Zapelli impede o passe curto e obriga o Marinho a fazer um lançamento. A obrigação do Zapelli ele fez fechar ali não permitiu diálogo não permitiu que o Marinho ganhasse campo que os jogadores do Fortaleza se encontrassem. O que que o Marinho precisou fazer? Inversão de bola. Antes da bola chegar no Moisés é o grande ponto da questão. Eu quero parar no frame certo para não ter erro. porque tem um frame que fica muito claro como o Eric ele não ataca o Moisés e não é atacar de agredir fisicamente mas esse frame aqui que a gente vai ver vai deixar muito claro como o Eric é um jogador aqui aqui ah cara eu não travei mas eu acho que deu pra ver deu pra ver a bola viaja e o Eric ele permite que o Moisés domine a bola com tranquilidade então assim bicho o problema não é uma opção tática do Marinho o problema é um problema que já existia inclusive na temporada passada que é a falta de compatibilidade do Eric o Eric é um jogador com uma marcação muito passiva o Eric é um jogador com uma marcação um pouco agressiva se ele tivesse dois, três passinhos pro lado pra tentar diminuir o espaço do Moisés o gol não sairia o gol não sairia porque o primeiro domínio é fundamental pro Moisés ganhar confiança aí ele consegue arrastar o Eric passa pelo Eric facilmente e porra enfim a jogada sai mas olha quantos gols saem pelo aquele lado com o Eric posicionado como lateral o posicionamento que o Varini opta eu vou dizer mais é um posicionamento mais cauteloso mais precavido pra proteger aquele lado do que se você mandar o lateral lá pra frente a recomposição é muito mais difícil então assim ano passado eu lembro que no antigo Twitter no antigo X eu trouxe uma estatística que era uma estatística que me impressionou de certa forma que foi o fato do Atlético no ano passado em relação aos times do G6 ter 50, 60 desarmes a menos pelos jogadores de meio campo só pelo setor de meio campo e cara quem era o jogador com mais responsabilidade defensiva no ano passado o Eric então assim é um jogador que ele tem esse defeito e é um jogador que tá ali numa posição defensiva então desculpa gente assim botar isso na conta do Varini não tem como o jogador também precisa ser responsabilizado o comportamento do jogador dita mais a jogada do que qualquer coisa só que não existe isso ai o Eric tá fazendo meio campo e não e não companhia lateral não existe bicho